Música Mãe se zoletej zub, jelikož pravei upat Mãe plný bílý nos, przestávam rychle štupat Jume si rocev, ale necidim to já Mãe viquez venissem, que você poteu a tvoje vojá Brakeujeme se ti domu, ale nemás clíč Dêláme všechno pro to, aby jsi šel pryč Brakeujeme se ti domu, ale nemás clíč Dêláme všechno pro to, aby jsi šel pryč Jsem osrej jako plej, ale nikogo neřízdno Não há mais e vai ficar abenieur, não é witnesses! E aí pra cada escola, já, e aí pra cada escola! E aí pra cada escola, já, e aí pra cada escola, e aí pra cada escola! Legenda Adriana Zanotto